Olha, bateu direto, a bola passou, desfiu pra fora! Perigo o goleiro Muriel, o zagueiro Everton tava lá na área. E jogada, você acompanha novamente, bateu forte por pouco o zagueiro, ó. Tocou na bola ainda, o zagueiro Everton assustando o goleiro Muriel. Olha o Hernani, dominou, matou a bola no peito, botou na frente. Vem o Bahia, olha, pode sair o gol, chegou direto! Desfiu do Everton na batida do René Júnior. Com perigo o René Júnior, mas na hora cá chegou o zagueiro Everton, botou a bola pra fora. Olha aí o desfiu, ó. Tirou bem. Vem o Rafael, olha com perigo, vai bater direto no canto, o Muriel no rebote! Gol! Gol do Luverdense! Vamos pegar o amor! Jean Patrick! A bola foi direto! Com direito a dedicatória do camisa 5 do Luverdense! Olha só, o lançamento! Bela jogada! O Rafael, ó, passou, tentou acertar o canto. O Muriel rebateu e Jean Patrick abre o placar para o Luverdense no passo das emas. E pode botar mais um gol na conta do Jean Patrick na Série B. Um Luverdense, zero Bahia. Olha o Bahia no chute forte, no canto é gol! Gol! Edgar Júnior recebeu a bola e bateu forte no canto. O torcedor do Bahia faz a festa! O lançamento foi rápido, olha só! A bola do outro lado, o Misael viu o livre, ele entrando do outro lado. Nas costas do Paulinho, ó, bateu forte no canto! Edgar Júnior empata o jogo no passo das emas. E pode botar mais um gol aí, ó, na conta do Edgar Júnior. Hernani, se passar é perigo! Edgar Júnior de novo! Vai bater direto pra fora! Que bola do camisa 11, Edgar Júnior! Levou perigo, olha só! O lançamento rápido, a descida do Bahia! Olha, foi muito parecido o lance do gol de empate, ó! E o Diogo Silva só observou a passada da bola. Chute cruzado, né, é complicado pro goleiro, né? Luiz Antônio, pro Eduardo! De novo, olha só, deu o corte, vai vir bola na área! Bateu direto pra fora! Que bola do Eduardo! Assustou o Diogo Silva, hein! Pegou bem! Você vai ver, olha o corte que ele deu no Paulinho, ó! E bateu direto, hein, ó! Quase, hein! Quase o Bahia chegou lá! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Tocou do lado, Misael! Tá em posição livre! Vai bater direto, Diogo Silva! Chegou! Espalmou a bola, pressão do Bahia! Vai bater direto, Diogo Silva, o chute do René Júnior! Agora o Bahia parece que ouviu você, hein, Deobro? Os jogadores, no segundo tempo, estão chutando mais a gol! Começa a jogada com uma cena! Tenta partir pra cima, conseguiu passar! Vem bola na hora, chutou direto, Muriel! Espalmou no rebote! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Luverdezzi! Diego Sodré! Passa o Luverdezzi na frente, o torcedor faz a festa da arquibancada! No chute forte do Macena, o Muriel! Olha só, hein, ó! Uma bomba! O goleiro do Bahia rebateu, olha! E uma bomba na sequência do Diego Sodré! Passa na frente, no placar, o Luverdezzi! Diego Sodré! Faz aí o gol do Luverdezzi! Passa na frente, no placar, 2 a 1, em cima do Bahia! Douglas Bateu! Dominou! Já passou o Ricardo! Vai bater, deu corte, vai sair o gol pra fora! Pegou mal o Ricardo, teve tudo! Pra tentar fazer o terceiro! Mas pegou mal na bola, passou longe! Olha aí, ó, o lance novamente, ó! Olha a bola na área, subiu o Diogo Silva! No rebote, voltou! Vai bater direto pra fora! O Vitor Rangel! Teve a chance! O time do Bahia, você acompanha aí, ó! Ó, ele pegou meio que de vôleio e foi embora a bola! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Hernani dominou, recebeu! Vitor Rangel bateu direto em cima do Ricardo Moisés, na pressão Bahia! No cruzamento, vai sair o gol! É do Bahia! É do Bahia! Empata o jogo! Nos acréscimos do time baiano! No cruzamento do Moisés, você acompanha o gol! A bola na área! Olha só! Passou! E o gol saiu do time baiano! Empata o jogo nos instantes finais! Você acompanha por um outro ângulo, olha só!